Pã, 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 p Fazer amor, DJ Kelvin tá tocando aí que ela desestressa Vai chamar as amiga, vai chamar as cadela Desestressa, oi desestressa O grave do Megatron tá balançando essa xereca Desestressa, oi desestressa O grave do Megatron tá balançando essa xereca Putinha, a badela Tá com a xereca piscando pro DJ ela se revela Vim de semana tá aí, tanto que ela esperou Tá desde segunda-feira louca pra fazer amor DJ Kelvin tá tocando aí que ela desestressa Vai chamar as amiga, vai chamar as cadela Desestressa, oi desestressa O grave do Megatron tá balançando essa xereca Desestressa, oi desestressa O grave do Megatron tá balançando essa xereca Putinha, a badela O grave do Megatron tá balançando essa xereca Putinha, a badela Tá com a xereca piscando pro DJ ela se revela Ela se revela Ela se revela Tá com a xereca piscando pro DJ ela se revela Obrigado.